Lá vai para ataque o time do Corinthians, bola para o Luiz Romano e hoje tentou pegar com a palma deseada da Nareme! Corinthians! Gol! 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 O gol que pode significar a conquista de campeão paulista de 88! Na bola rodada na entrada da greveada de Luiz Humano. Ele apenas desviou na saída do goleiro, tirando o goleiro da jogada e metendo a bola no canto esquerdo profundo da rede. Vibra a fiel torcida, festa da torcida corintiana. Olha a chupa da pendeça e do Milan.